Alô? A princesa Caroline quer falar com você com urgência. Ótimo, pode passar. Na verdade, ela tá saindo de uma reunião. Você pode esperar um instante? Você que ligou. Não. Jack? Eu vou ser muito franca com você, querido. Essa coisa de odiar os soldados não caiu muito bem. Eu não odeio os soldados, só odeio um determinado soldado. Na verdade, nem odeio ele. Só acho que ele tá errado sobre os bolinhos. Eu sei, Bojack. Como sempre, você tá certo e todo mundo tá errado. Mas se não engolir seu orgulho, você vai acabar se dando mal. Você é teimoso. Teimoso não. Orgulhoso. É quase a mesma coisa. Não. Tem uma diferença muito importante. Tá, tudo bem. Não é teimoso. Mas eu vou te dizer uma coisa muito importante. Por isso, preste bastante atenção. Ih, tá entrando uma outra chamada. Você vai ter que esperar um minutinho. Hoje é o terceiro dia da grande idiotice do Bojack. Sério? Esse é o nome que vocês inventaram pra isso? Quem inventou isso? Foi o Randy? Foi o Randy que inventou isso? Enfim, um antigo ator de TV que odeia nossos soldados não saiu de casa desde seus comentários controversos sobre nossos soldados. Bojack Horseman me dá nojo. Ele deu a opinião dele mesmo sendo impopular? E isso é a coisa mais covarde que uma pessoa pode fazer. Depois que fizemos amor, ele se cobriu todo com lençóis como um árabe. Nesse exato instante, o Congresso está votando uma lei que pode reestruturar completamente a educação. Joan, desculpe interromper, mas temos novas notícias no caso do Bojack Horseman. Parece que o Lexus do Bojack vai sair da garagem. E isso é realmente uma grande notícia. Tem algo a dizer sobre os comentários do Bojack desta semana? É... não.